Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentada com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a cuidar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor ao teu calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Eu olharia as aves como eu nunca olhei Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a cuidar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor ao teu calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz De frente pra luz De frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer De frente pra luz